O casal suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi preso pela polícia civil, na casa onde mora, no bairro Três Lagoinhas, em Mairinque, São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 29, segundo o G1 Sorocaba. A dupla foi levada para a delegacia da cidade, onde deve prestar novos depoimentos. De acordo com a polícia, os dois já têm histórico criminal, sendo a mulher por roubo e o homem por tráfico de drogas. O casal, que não teve o nome divulgado pela polícia, já foi ouvido outras vezes durante a investigação como testemunha e nega o envolvimento no crime. O advogado da dupla não foi encontrado, com a prisão temporária deles, já são três os detidos por suspeita da morte de Vitória Gabrieli. O casal foi apontado pelo servente de pedreiro Júlio César Limergeice, que foi indiciado por homicídio doloso na quinta-feira, 28, como responsável por transportar a menina em um carro no dia em que ela saiu para andar de patins e desapareceu em Araçariguama. Veja também servente de pedreiro é indiciado por homicídio doloso no caso da menina Vitória.